Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao componente curricular Sociologia. Eu sou o professor Dário Pinheiro e vou ficar com a nossa aula de número 10. E vamos ver juntos o objeto de conhecimento, conceito de cultura e o detalhamento, o que é cultura de diversidade cultural. Vamos agora à nossa aula. Em nossa aula de hoje, nós iremos tratar de cultura e diversidade cultural. Os dois termos estão intimamente relacionados. Podem até se confundir se não tivermos clareza do significado de cada um. É por isso que nós vamos dividir em dois momentos. E vamos começar com algumas definições de cultura. Por que eu estou dizendo algumas definições? Porque os teóricos, principalmente os antropólogos, eles variam muito em suas definições. Ao final das contas, se nós reunirmos todas elas, veremos que elas são muito parecidas. Mas a cultura realmente é um objeto que tenha-se uma variedade, uma gama, uma extensão muito ampla. E trazer uma definição exata realmente é um pouco difícil, dada a sua riqueza. Por isso que eu vou dizer para vocês que nós nos aproximaremos de uma definição para entendermos o que é cultura. E você perguntaria, afinal de contas, o que é cultura? Cultura é um termo com sentido amplo, que pode indicar tanto a produção artística, quanto o modo de vida, o conjunto de saberes, a religião e outras expressões de um povo. É muito amplo mesmo, né? Começa com estilo de vida, produção artística, saberes, religião e outras expressões de um povo. Tudo isso nós podemos definir e aceitar como sendo cultura. Mas existem outras formas também de perceber a cultura, através da sua diversidade. Cada povo, cada pessoa, cada um traz aí em si elementos culturais relacionados. A expressão artística, a religiosidade, a questão gastronômica, que é a comida. Tudo isso é cultura e como cada um tem um pouquinho da sua própria cultura, do seu próprio gosto, que está relacionado àquele local de origem onde nasceu, vamos ter aí essa diversidade cultural. Dito isso, vamos só confirmar que diversidade cultural é um termo que se refere aos variados costumes do qual uma sociedade está relacionada. Veja que aqui, em diversidade cultural, nós estamos já delimitando um pouco esse tema, porque são variados costumes do qual uma. Veja aí, é um artigo indefinido, mas ele se refere a uma sociedade na qual esses gostos variados, esses variados costumes estão relacionados. E aí voltamos àquilo que nós falamos agora há pouco. As atividades gastronômicas, que é a comida, o prato que é muito característico de uma determinada região, de um determinado povo, de uma determinada comunidade, um povo originário gosta de um determinado prato, prepara de um jeito, outro povo originário já prepara de outro jeito. Por quê? Ah, é comida? Tudo é comida. Mas aí existe a diversidade cultural. A religião. Sim, temos muitas religiões espalhadas pelo mundo. Não estamos aqui dizendo o que é certo, nem o que é errado. Estamos apresentando para vocês essa diversidade. E é neste sentido que nós queremos conduzir a nossa aula, para entender que as formas de se alimentar, as formas de manifestação religiosa, a linguagem. Existem línguas muito diferentes. Existe uma certa e uma errada? Alguém já ouviu dizer que a língua japonesa, que é uma língua oriental, por exemplo, é uma língua errada? Não. Por quê? Para a sociologia, não existe certo e não existe errado. O que existe é exatamente isso que nós estamos tratando. Uma diversidade. E essa diversidade é bom que se conheça, é bom que se entenda, para que ela possa ser respeitada. Nesse sentido, a organização familiar também entra nesse bojo, porque as famílias são organizadas de formas diferentes, tanto no tempo quanto no espaço. Isso quer dizer que, culturalmente, existem várias formações familiares. Mais uma vez eu pergunto, existe um tipo de família certa, formada? Existe uma formação familiar errada? Não. Nós não vamos dizer dessa forma. Elas são apenas diferentes e vai depender da cultura a qual ela pertence. E também a questão política. E se nós formos falar dos itens de diversidade cultural que possam ser elencados e relacionados, nós ficaríamos durante toda a aula apenas relacionando esses itens que diferenciam e que pertencem a esse espaço de entendimento, a esse objeto de conhecimento que é a diversidade cultural. É por isso que aqui nós vamos ficar com o seguinte conceito. Seja de um indivíduo, de uma pessoa, seja de uma sociedade, que é um grupo de pessoas, a diversidade se transforma numa marca específica que distingue uma pessoa ou grupo de outras pessoas ou grupos. Quando nós vemos alguém, ah, eu gosto muito de farinha d'água. Quando nós falamos esse termo, a gente entende logo o quê? E esse aí deve ser do norte. Ele deve pertencer à região norte do Brasil. É no norte do Brasil que se tem o hábito, que se tem a preferência, que se tem o costume gastronômico de consumir aquela farinha d'água, que é uma farinha muito própria da região norte. E isso aí já vai caracterizando apenas um traço dessa diversidade cultural. Quando foi que esse termo começou a ser, digamos assim, discutido, criado? Esse termo foi cunhado com o intuito de entender e aprofundar as diferenças entre as várias culturas existentes. Dessa forma, as variadas culturas comporiam o que se entende por identidade cultural. Então, esse termo foi criado justamente para dizer que existem muitas diferenças entre pessoas, entre sociedades, e nós temos que entendê-las, porque a diversidade cultural está realmente ligada diretamente à pluralidade da expressão, à variedade dos costumes e às maneiras de diferenciação. Olhe essa palavra, anotem as maneiras de diferenciação. As sociedades, os grupamentos humanos são apenas diferentes uns dos outros. E ponto. De uma forma bastante simples, a diversidade delimita a exata cultura dada. É assim que a diversidade cultural vai entender essas questões da diferença que existem entre as várias sociedades, os vários grupamentos humanos. E, como já foi dito, poderíamos ficar aqui a nossa aula toda, reforçando, repetindo o significado de diversidade cultural. Mas, nós estamos convidando cada um de vocês a entender a prática. Como é que isso se manifesta? Ah, se manifesta aqui, se manifesta ali. E onde? Onde se manifesta a diversidade cultural? Ela está presente em muitos lugares. Por exemplo, a diversidade cultural e a globalização. Ela está presente também na... deixa eu ver... Na identidade de cada povo. Há uma diversidade cultural. Vamos continuar aqui a nossa lista. Na educação, também existe a diversidade cultural. A diversidade se apresenta na cultura e na arte. A diversidade cultural se apresenta na religião. E a diversidade cultural também vai se apresentar no gênero. E também, para encerrar essa pequena exposição, ela também vai se apresentar nos direitos humanos. Vejam que todos esses itens relacionados estão presentes na nossa vida hoje. É um rosto só? É uma cara só? Não. São muitos rostos que compõem um único rosto, que é o ser humano. Porque nós, enquanto pessoas, enquanto grupamentos humanos, enquanto sociedades, somos diversos. E essa diversidade, ela se apresenta não somente na nossa cara. Ela se apresenta em todos esses aspectos que compõem a cultura de cada povo. de cada sociedade, de cada agrupamento humano. Vamos, rapidamente, passar sobre cada um desses pontos, para vermos e percebermos como isso se dá na prática. E vamos começar aqui com a diversidade cultural e globalização. Muito se fala em globalização. Que foram os processos de colonização de séculos passados. Nos séculos anteriores ao nosso, criaram uma maior homogeneização. Vamos parar aí nesse primeiro ponto, nesse primeiro período, que diz que a colonização, nos séculos passados, criaram uma maior homogeneização. Vamos dar um exemplo do povo brasileiro. Quando os portugueses europeus aqui chegaram, os nossos povos originários eram totalmente diferentes em questão de cultura. Mas o europeu chegou e disse, não, essa cultura é bárbara. Essa cultura não tem civilização, como eles assim diziam. E impuseram, como impõe até os dias atuais, a cultura ocidental, principalmente europeia, sobre os povos originários do Brasil. E assim aconteceu desde a sua chegada. A globalização trouxe esse efeito de causar uma homogeneização. É só lembrar de química. Homogêneo é que é tudo igual. Será que conseguiram? Todo mundo ficou igual? O povo brasileiro ficou culturalmente idêntico ao povo europeu? Bem, não preciso responder essa pergunta. Mas vou continuar lendo para vocês a nossa cartela que diz. Eles extinguiram inúmeras culturas. Nós, mais uma vez, somos um exemplo disso. E a diversidade chega para representar e destacar os que ainda sobrevivem. Atualmente, nos dias atuais, apesar de todo esse processo globalizatório de imposição cultural posta pelos europeus desde a chegada dos anos de 1500 em terras brasileiras, existem culturas que resistiram até os dias atuais. Por quê? Porque eles têm uma identidade própria. Mas também tem um outro fator da globalização que não pode ser desconsiderado quando se fala em diversidade cultural. É a miscigenação. Miscigenar é misturar. O que possibilitou que um pouco da diversidade cultural da Ásia resida na América. Que uma parcela da África esteja na Europa. E assim por diante. Olha outro efeito da globalização. No primeiro momento, eles queriam homogeneizar todo mundo. Mas viram que não deu certo. Porque as culturas se rebelaram e lutaram para se manter. A globalização não só chegou aqui no nosso Brasil, aqui na nossa América, mas foi diversificada pelo mundo todo e atingiu vários lugares do mundo. No campo da economia, no campo da comunicação. E ela também possibilitou uma troca de experiências. Quando dissemos que um pedacinho da África está na Europa, um pedacinho da África está no Brasil, é porque possibilitou essa troca de experiências. Uma vazão da diversidade cultural que pouco se via em alguns lugares. E agora se espalha por todo o mundo. Percebam que ao pretender homogeneizar as culturas mundiais, a globalização, ela causou o efeito inverso. Porque agora a miscigenação e vários elementos culturais são conhecidos pelo mundo todo. E nós percebemos que há sim a diversidade cultural. Outro ponto muito importante quando se fala em diversidade é a questão da identidade. E não é só uma palavra que rima com a outra, não. A diversidade cultural e a identidade é um conceito que está intimamente ligado à identidade. Sim, esse conceito aponta para a variedade de culturas existentes no mundo. As quais foram surgindo pela interação desenvolvida entre os seres e o meio ambiente. A identidade de cada povo, ela se revela quando aquele povo começa a se relacionar com o seu meio ambiente. Vão criando meios, estratégias. E é por isso que existem várias identidades culturais do mundo. Sobretudo no Brasil, nossos povos originários eram muito variados. E atualmente, nós também temos uma gama muito grande de elementos culturais diversificados. Que pode ser vista de uma maneira mais ampla ou de uma maneira menor. Por exemplo, ter um sentimento associado à identidade brasileira. E ainda ter um sentimento associado a uma determinada região do Brasil. Ou ainda mais, uma cidade especificamente. Ah, eu sou brasileiro, sou amazonense e sou manauense. Percebam que ser brasileiro é o macro. Ser amazonense é outro espaço menor dentro do Brasil. E Manaus tem uma característica própria? Eu vou dizer pra vocês que sim. Que muito provavelmente, com toda certeza, Manaus tem sim as características. Muitos elementos simbólicos são eleitos. E estão associados à identidade de diversas nações. Outro exemplo do Brasil aqui. Que é o futebol. Quando se fala em futebol, é do Brasil. E quando a gente fala em tango? Bem, tango é da Argentina. Algumas danças são da África. E muitos e muitos outros. Mas o importante, gente, é deixar claro que o brasileiro não se identifica apenas com os aspectos mais relevantes culturais associados à sua nação. Como acontece, existe brasileiro, por exemplo, que não gosta de futebol? Sim, com certeza. Existe brasileiro que não gosta de carnaval? Tem. E por isso, ele deixa de ser brasileiro? Não, porque existem outros elementos culturais que vão identificá-lo como tal. De uma forma macro. Quando se fala em futebol pelo mundo, por todo mundo. Ocidente, Oriente, a primeira ideia que vem, assim eu acredito, né? E não sei se vocês vão concordar comigo. É o país do futebol. Então, ouça lá, Brasil tem o melhor futebol do mundo, apesar de não ter ganho algumas copas, mas ainda é o melhor, é o país do futebol. E também tem o carnaval, o espetáculo realmente de manifestação cultural que ocorre anualmente no Brasil e que é visto por todo mundo. É muito fácil associar em qualquer lugar do mundo o brasileiro ao carnaval. Mas, como nós dissemos agora há pouco, e se um brasileiro deixar de gostar de carnaval, ele vai deixar de ser brasileiro? Não. Veja bem que ele já vai aí ter uma diversidade cultural que tem que ser compreendida. Mas ele ainda é brasileiro, porque terão elementos do seu estado ou até mesmo da sua cidade. Conseguem perceber como não é tão fácil compreender ou perceber a diversidade? É por isso que nós temos que conversar com muita calma e, acima de tudo, ter respeito. Isso nós aprendemos o quê? Na educação. A educação é um espaço onde a diversidade cultural deve ser mais respeitada, mais bem explicada, como nós estamos tentando fazer aqui com vocês. A escola é um espaço sociocultural em que as diferentes presenças se encontram. A escola é para receber a todos. Ela é plural. Mas, será que essas diferenças têm sido respeitadas? Na sua escola, na sua sala de aula, ela é plural? Com certeza. Ninguém é igual a ninguém. Ah, todos são amazonenses, todos são palentinenses, mas existem diferenças. E essas diferenças são respeitadas? Será que a garantia da educação escolar como um direito social para todos, possibilita a inclusão de todo tipo de diferença dentro desse espaço? Essa pergunta nós não vamos responder aqui. Vou pedir que vocês anotem e procurem ver na prática se a questão da diversidade cultural, no campo educacional, está sendo respeitado não só como determina a lei, mas como deve ser na prática? Uma coisa eu garanto, nós, educadores, educadoras, não podemos ficar alheios a estas questões. Por isso, a reflexão sobre as diferentes presenças na escola e na própria sociedade amazonense, sociedade brasileira e a capacidade de se compreender e de se posicionar diante de um mundo em constante transformação política, econômica, sociocultural, devem sim fazer parte da formação e da prática, não só nas palavras, não só fazer um texto bonito e escrever, não, mas tem que fazer parte da prática de todos e todas educadores e educadoras. Quem nos diz isso é uma educadora chamada Nilma Lino Gomes, da Universidade Federal de Minas Gerais, que essa prática seja levada ao nosso dia a dia. E a educação é sim um veículo e um instrumento muito importante. Por isso, olhe bem para a sua sala de aula, olhe bem para o seu lado, para ver se essa questão da diversidade cultural está sendo não só teorizada, falada, mas sim praticada aí no seu espaço escolar. Ok? Vamos continuar. Temos a diversidade cultural. Olha aí, observem essa imagem. Temos aí duas imagens. Tem aqui de um lado um grupo de mulheres dançando com umas roupas coloridas, de pele preta, né? E temos no outro um grupo também de pessoas com trajes totalmente diferentes. Eu diria que um é um traço mais caboclo, no caso das mulheres pretas, e outro um traço mais oriental. Você pode observar pela maquiagem, pelos traços. Então, essa diversidade cultural, ela se apresenta também na arte, porque a arte, ela traz a característica de um determinado povo. Quando olhamos para essa imagem que tem aí, essa sombrinha, né? Toda redondinha, esse rosto bem branquinho, que é uma maquiagem, esse tipo de roupa, a gente diz logo, ah, isso aí deve ser lá do Japão, deve ser da China, é lá do Oriente. Não é aqui do Brasil. Percebe como essa identificação, ela é imediata? Então, a arte e a cultura também, ela consegue diferenciar a formação cultural através de diversas expressões. Exatamente. A arte tem este papel e ela consegue fazer isso. Por quê? Porque ela identifica a pessoa. Quando eu olho, às vezes, para uma pessoa, eu não consigo dizer de onde ela é. Por exemplo, vamos perguntar aqui quem é amazonense, né? Nós temos aqui o mural étnico das cidades de Manaus. Olhem aqui essas imagens. Temos uma pessoa branca, temos uma pessoa com a pele mais preta, temos cabelo loiro, essa aqui que está bem no centro, aqui, ó, de cabelo loiro, ela tem olhos azuis. E tem outra loira lá na ponta. Um tem cabelo tingido, outro não é tingido, é natural. Mas, aí tem aqui o tema, mural étnico de Manaus. Uma coisa, vocês não sabem. Eu afirmo e garanto que todos esses rostos muito diferentes, biologicamente, um do outro, e todos eles e elas são amazonenses. Ah, professor, mas amazonense não tem umas características próprias? Biologicamente, tem algumas, mas existe um traço que liga todos eles e elas, que não é só o nascimento, é também os traços da sua identidade, da sua cultura, que formam o povo manauense. Amazonenses que estão na cidade de Manaus. E todos aqui, eu lhes afirmo, são rostos diferentes, aparências físicas, biotipos diferenciados, mas culturalmente, quando se conhece, quando se começa a conversar, todos vão demonstrar e vão trazer para nós a cultura amazonense muito forte e pujante, não somente no seu linguajar, mas também na sua prática. Ok? Legal, né? Entender isso? Eu achei muito legal, muito bonita essas imagens, são nossos colegas aqui amazonenses que estão. Mas a diversidade cultural não está somente nos rostos, está também em outros campos da sociedade, como, por exemplo, a religião. A religião também identifica uma cultura. É claro que no Brasil, nós temos aí a liberdade religiosa, mas quando se fala em diversidade cultural e religiosa, ela representa também a liberdade do indivíduo e a valorização daquelas manifestações religiosas. Eu posso ser amazonense, mas não ter a religião ou não professar a religião predominante aqui na minha cidade, né? Então existem religiões bem diferenciadas. E não existe, como já dissemos, uma que seja verdadeira ou que esteja acima das outras. O que existe, gente, são diferenças, diferentes locais e diferentes culturas. Portanto, diferentes religiões e diferentes crenças. Entenderam agora por que essa diversidade também pode se estender ao campo religioso? Muito bem, vamos continuar com a nossa diversidade? Olha aí, racismo religioso no Amazonas. Isso aí é uma notícia aí muito triste, mas que nós podemos dizer que existe. E o termo respeito à diversidade religiosa surgiu como uma forma de cessar as ações de intolerância entre os diferentes grupos religiosos. inclusive, a gente tem que entender isso, mas a diversidade cultural ela se apresenta também na questão de gênero. Homens, mulheres e as formas de se manifestar. A diversidade cultural também implica considerar as singularidades das pessoas, suas vivências, experiências e suas formas particulares de ser e viver no mundo. condição física, idade, etnia, orientação sexual e identidade de gênero. Todas essas diferenças e semelhanças podem ser consideradas como construções históricas e culturais. Nesse sentido, gente, o gênero não se trata apenas de homens e mulheres serem parecidos ou de serem distintos. O que nós temos que fazer é respeitá-los. Todas essas semelhanças na verdade são diferenças e a diversidade cultural também tem que ser entendida por essa questão do lado do gênero. Ok? Vamos prosseguir porque tem aí também a questão do gênero. Olha aí, homem brincando de papagaio, uma menina brincando de bola, são pessoas, são gostos. Tá certo? Tá errado? Não existe certo e não existe errado para a sociologia. Então, o que nós temos que entender são as diferenças. Vamos continuar com essa diversidade cultural relacionado a outros aspectos da vida humana, como os direitos humanos, que são apenas formas de intermédio cultural e da educação. Podem assegurar o respeito, as diferenças e a cultura de cada sociedade e o mundo globalizado. Nós temos aí uma imagem muito bonita que fala todo mundo junto, todos pelo mundo, em respeito aos direitos humanos. No dia 21 de maio, hoje, é o Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento, data que foi instituída pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2002. Vamos comemorar essa diversidade cultural e os direitos humanos, não somente no dia que foi determinado pela ONU, que é o dia 21 de maio, mas todos os dias. É isso que eu conclamo vocês. E viva a diversidade! Muito obrigado pela participação de todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho